E já que a gente tava falando sobre como ganhar dinheiro dormindo, como ganhar mil reais todos os meses sem trabalhar? Olha, como ganhar mil reais todo santo mês sem trabalhar, a melhor forma de você fazer isso é você investindo. Mas é aquela parada, pra você investir você tem que ter dinheiro. E aí que muita pessoa fala, nossa isso aí não funciona, isso aí é golpe, tem que ter bastante dinheiro. Ok, mas é um patrimônio que você sabe que todo dia 15 ele vai cair direto na sua conta e você não vai ter que trabalhar pra isso. Pra você alcançar o valor que tem que alcançar pra você ganhar mil reais por mês, obviamente ele vai demorar. Mas vai ser muito legal quando ele chegar e você ver, caramba mano, o que eu trabalhei aqui foi praticamente o valor do que eu recebi sem nem ter que fazer nada, tá ligado? Então hoje pra você ganhar mil reais por mês sem você trabalhar, você tem que ter investido aí aproximadamente 100 mil reais. Porque em média tá dando retorno de 1% ao mês dos fundos imobiliários e acaba batendo esse valor. Então se você investe em um fundo imobiliário da vida, que te paga mais de 1% ao mês, por exemplo o MXRF11 que tá acima de 1%, se você coloca 100 mil nesse fundo, todo dia 15, 15º dia do mês ele vai te pagar um fundo imobiliário de 1%. E aí acaba batendo essa conta, né, que vai dar mil reais todo mês. Não é uma tarefa fácil, mas é um objetivo que é muito legal você ter quando você tá falando sobre investimento. Porque tem gente que acha que assim, meu, só vou investir aqui porque o cara falou ali. Não, eu acho que é legal você colocar metas de curto e de longo prazo. Talvez, muita gente que tá escutando isso aqui agora, não vai alcançar isso nos próximos 5, 10 anos. Mas projetar isso no longo prazo e falar, meu, até os 30 eu quero ganhar mil reais por mês sem fazer nada. E a pessoa saber como é que faz essa parada, já vai diferenciar ela de mais da metade da população que hoje em dia tem endividado. Então acho que é uma coisa muito boa. Quando a gente começou a investir, a gente fez essas metas, né, traçou ali em tantos anos eu quero estar com isso aqui, em X anos aqui, com X anos eu quero estar aposentado, né, que os meus investimentos, né, paguem o meu custo de vida, ou seja, atingir a minha independência financeira.